Come on! Andão, 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 aqueceu, 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 com a mão no ar, aqueceu, 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 começa a pular, G63, ML, Raj, Nuda e Panamera, Swag bem limpo, skinny dobrada, no piso a sola é vermelha, andamento do cheiro se faz é demais, alambando o lábio sem maneira, destruço na city, mas vivo no gueto, não esqueço a minha tropeira. Andão, 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 aqueceu, 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 com a mão no ar, aqueceu, 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 começa a pular. Andou.. 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 Aqueceu.. um.. aqueceu.. um aqueceu com a mão no ar Aqueceu... um. aqueceu começa a pular Ale mandra mandra.. mandra mandar! Mandra mandra.. Ale sim ba lo que tu ... sim ba lo que tu ... Sim ba lo que tu Mama vina.. Vina, vina, vina mama vina, 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 vina Começa a pular Olha esse beat não é brincadeira Papoite e Dubai não é uera O flow é do chão quente deira Moe na casa, meu campo é feira Mão suegue no museu de cera Magalas a levarem Do Miramar até a gente Tamar vim, mas não estás a ver Na rocha não vai se entender Como é DJ? Mamu vem aqui, vou meter duas chucanas aqui E duas aqui Mamu vem rolando música Aqueceu, aqueceu, começa a pular Aqueceu, aqueceu, aqueceu Como amu uare Ski bi di bi di bo Ski bi di bi di bo E we Wow uera Aqueceu, aqueceu, aqueceu Aqueceu, aqueceu, aqueceu